Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre envelhecimento, como envelhecer de forma saudável. Sabemos que a nossa população está envelhecendo e a gente precisa chegar numa idade mais avançada com a mesma energia, com produzindo, com produtividade e com a alegria de estar vivendo. Porque, como eu disse, a gente está vivendo mais também. Isso em todas as pesquisas mostram que nós estamos vivendo cada vez mais um número de anos. Só que, como que a gente quer chegar nesse estágio? Como que a gente quer envelhecer? O que que eu estou fazendo pela minha saúde hoje para que daqui a alguns anos ou muitos anos eu estar bem, eu estar produzindo, eu estar trabalhando, eu estar pensando bem, eu estar com saúde. O que que eu estou fazendo hoje? Como que a gente quer chegar em uma idade mais avançada? A gente quer chegar lá precisando de muletas? Nós queremos chegar tomando não sei quantos remédios, medicações para vários tipos de doença? Nós queremos chegar lá com boa memória ou com esquecimento? A gente quer chegar a precisar de andadores? Não! A gente quer viver mais e melhor. E hoje a gente tem condição disso? Porque se você trata isso desde cedo, se você pensa nisso e se você se preocupa com isso, com certeza você vai conseguir condições melhores para a sua velhice. O que que é hoje? A nutrição orto-molecular, ela trabalha muito na base desse envelhecimento saudável, tá? Buscando, por quê? Já que a orto-molecular, a gente diz que ela trabalha com equilíbrio bioquímico, ou seja, o equilíbrio da química do sangue, não é? Do equilíbrio dos nutrientes que precisam haver ali, né? E limpando também, e além disso, limpando a matriz celular, né? Limpando de quê? Limpando das toxinas, essas toxinas que ficam no nosso corpo como final de um metabolismo, de uma coisa que não foi muito legal e a gente ingeriu, ou a gente está com esse hábito de ingerir. Então, isso faz toda a diferença. Tem um videozinho já lá no YouTube e no IGTV também, sobre isso, sobre, falando bem profundamente sobre a nutrição orto-molecular, no sentido do que ela faz bioquimicamente, como ela trabalha isso. Então, por exemplo, a gente passa informações o tempo inteiro para as nossas células. A gente passa informações que podem ser boas, que podem ser ruins, de acordo com o seu estilo de vida, tá? Se você se alimenta de forma adequada, se você faz atividade, se você faz uma higiene também do pensamento, porque o pensamento também coloca muita toxina dentro da gente, né? Um pensamento ruim, uma falta de perdão, uma raiva, uma mágoa. Tudo isso gera, geram toxinas também, não é verdade? Então, assim, a gente também precisa limpar todas as partes, em todos os setores, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o que eu coloquei para você. A gente tem que envelhecer assim, vamos supor, a minha meta é chegar a 100 anos, tá? Mas eu tenho que chegar a 100 anos na minha idade cronológica, do tempo, porque não tem jeito. A cada ano a gente conta um ano, né? Faz aniversário. Mas a idade biológica não precisa ser assim. A sua idade biológica, das suas células, não precisam envelhecer nessa corrida aí, da idade cronológica. Através de quê? Dos ativos, dos beativos, que a maioria vem de onde? Vem de uma medicação? Vem de uma pílula? Não, a maioria vem da alimentação, né? Da rotina alimentar, da rotina de vida. E as pílulas e as cápsulas são complementares, Ou suplementares a uma situação específica, a uma melhora, a uma destoxificação inicial. Mas assim, a maior parte vem da alimentação. E a gente passa essas informações, sejam elas positivas ou negativas, Através também dos nutrientes que a gente ingere e dos bioativos, né? Dos bioativos que a gente, dos nutrientes bioativos que a gente ingere, tá? Com a orto molecular, a gente vê isso muito bem, porque a gente trabalha nesse equilíbrio bioquímico. Então, o que eu venho dizer pra vocês, o que eu acho muito importante, é prestar atenção. Eu sempre falo isso pras minhas pacientes. Quando você para e presta atenção no que você tá comendo, Mesmo que ainda não seja o 100% que a gente quer chegar, do legal, do saudável, Mas você já tá atento. Estar atento é o primeiro passo. Então, estar atento pra aquela, pra o local que eu vou chegar, E todos, acho que nós todos queremos chegar, né? A gente, todo mundo quer envelhecer, só não envelhece quem morre antes. Então, todos nós queremos envelhecer de forma saudável. Então, se a gente já prestar atenção nisso, a partir de hoje, Vendo o quê? Ah, o que que eu tô comendo? O que que tá no meu prato? O que que eu tô, eu bebo muito? Eu tô abusando do álcool? Ah, eu tô comendo muito doce? Ah, eu tô comendo muita fritura? Ih, eu tô comendo na rua direto, e a gente não sabe esses óleos, não é verdade? É diferente de fazer em casa, que você controla, que você não vai reaproveitar, Que você não vai comer a fritura. Tantas opções hoje em dia, você pode fazer forno grelhado, né? Então, assim, tem proteína? Eu tô comendo proteína? Como é que eu quero me encher de colágeno se eu não coma proteína? Eu quero me encher de cálcio pro meu osso, mas eu não como proteína. Tá? E eu posso garantir pra vocês, com esses anos todos de trabalho, Que as pessoas comem muito pouca proteína. Ficam muito preocupadas com o rim. Ah, isso não vai sobrecarregar meu rim quando você põe um suplemento. Mas ela, pela manhã, ela toma café e pão. De tarde, café e pão. E de noite, café e pão, porque não janta. E a proteína foi só aonde? No almoço. Ela é suficiente? Ela é suficiente pro seu osso? Ela é suficiente pra sua pele? Ela é suficiente pro seu colágeno? Ela é suficiente pras suas juntas? Pras suas cartilagens? Não, não é suficiente, gente. Entendeu? Prestem atenção nessa quantidade proteica diária. Não tô falando aqui pra ninguém ficar se enchendo de proteína demais. Mas comer pelo menos o que é o certo. Tá? A quantidade proteica que cada um precisa. Que vai ser de 0,8 a 1 grama por quilograma de peso. Se você pegar, a maioria da população não faz isso. Agora, se você pega a quantidade de carboidratos, a população extrapola. E o que esse carboidratozinho vai virar? No corpo, como a gente já cansou de falar aqui. Açúcar. Se a gente não tá em queima, se a gente não tá numa corrida, se a gente não tá numa atividade pesada, o que que o corpo entende na hora que ele recebe isso? Ah, é pra estocar. Como é que o corpo estoca esse carboidrato? Em forma de quê? Gordura. Principalmente aonde? Na pança. Aonde todas as mulheres reclamam. Que é a barriga que cresce. Especialmente quando começa a mudança hormonal na menopausa. Então, há mais ainda nessa fase, tem que prestar atenção nos carboidratos. Então, gente, vamos prestar atenção no que tá no nosso prato, no dia a dia e no nosso copo também. O que que a gente tá fazendo? A gente quer chegar como lá naquela idade avançada que eu falei? A gente quer tá bem, né? Viajando, podendo viajar. Ser independente, né? Importante isso, ser independente, né? Poder caminhar sozinha. Poder ter uma boa memória. Ser ativo, né? Ser alegre. Porque também, vocês imaginam que às vezes muitos vovôs e vovóis que eu recebo já são assim mais tristes, mais deprimidos. Mas, gente, também, olha só. Pra andar ou pra ir a algum lugar depende de alguém. Não é? Acorda de manhã, já toma assim, tem uma caixa de remédio, todo colorido lá que tem que tomar, que tem que tomar medicação pra doenças crônicas. Porque as doenças crônicas chegam. Como que essas doenças crônicas chegam? Elas chegam por excesso de toxinas. Toda doença crônica. O que que é doença crônica? Diabetes, hipertensão, né? Deslipidemia, ou seja, as gorduras do sangue todas desequilibradas. E várias outras. Até as doenças autoimunes. Fibromialgia. Todas essas doenças autoimunes também são consequência dessas toxinas. Porque o organismo tem um limite. A partir dali, aí ele estoura. O Hashimoto, a tiroidite de Hashimoto. Assim, muito comum. São os dois mais comuns que aparecem. Normalmente é esse, né? E hoje em dia, olha como que tá aparecendo o síndrome do ovário policístico. Um monte de mulheres novas. Às vezes, eu já peguei gente com meninas, meninas com 19 anos, apresentando vários cistos e com toda clínica, né? Pele acneica, pelos, excesso de pelos, queda de cabelo, tudo. Então, assim, cada vez mais. O que que a gente observa? E quando eu trabalhei em posto de saúde, no serviço público, eu pude notar que as doenças crônicas, essas que a gente falou, diabetes, por exemplo, tá aparecendo. Que antes apareciam aos 60, 70 anos, elas estão aparecendo aos 30. Às vezes, até antes. E tem um motivo, gente. Tem um motivo. A alimentação tá cada vez pior. Cada vez mais a gente comendo industrializados. Cada vez menos se alimentando com coisas saudáveis, não é? E não é assim, dizer assim, ah, mas era uma população que não tinha condições financeiras. Não, não é isso. Porque a feira, no final da feira, você consegue comprar as coisas muito mais baratos. E eles poderiam ir, mas eles não iam lá pra comprar isso. Entendeu? E mudava, sim. E como é que eles conseguiam emagrecer? Porque a outra coisa também que existe um mito, diz assim, ah, emagrecer é caro. Eu só posso fazer dieta se eu tiver dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Eu, assim, pra mim, não adianta vir com essa história. Porque eu trabalhei em serviço de público, imposto de saúde, alguns anos. E meus pacientes emagreciam. E eles não tinham dinheiro pra caramba pra comprar um monte de coisas. E emagrece, gente. Não tem jeito. Então, é só prestar atenção. É querer mudar. É a mudança. É aquela vontade de querer chegar, de não ser imediatista. Quero viver hoje, ah, Dante, vou tomar uma cerveja dessa. Depois a barriga eu vejo, depois tomo uma cápsula. Entendeu? Não é assim. Sabe que não é assim? Vai estar se enganando. Não é assim. E não vai chegar muito bem. Vai ficar com a pança, sim. Vai ficar com outros problemas se não prestar atenção. E assim, eu tô aqui só pra dizer que você tem condições de mudar isso aí, essa história aí. Você pode escrever a sua história. Vai depender daquelas suas atitudes. Envelhecer bem, feliz, independente, podendo fazer todas as coisas que você quer dentro daquela sua idade. Tomando até de vez em quando o seu vinho, sim. Ou a sua cerveja, se não tô falando que não é pra ninguém beber nada. Mas o álcool, em todos os congressos, ninguém fala mais naquele copo de vinho todo dia. Então, se você escuta isso de alguém, repensa. Repensa porque não é mais assim. Existem outros ativos que você pode melhorar, tá? Então, assim, vamos pensar, vamos prestar atenção no nosso prato. Vamos pensar que as nossas células estão escutando, elas estão aqui dentro. Nós estão entendendo tudo que a gente tá mandando, ó, pra dentro, pra elas. Tá? E vamos prestar atenção se a gente tá comendo a proteína, se a gente tá comendo um verde, se a gente tá comendo fruta. Porque aí, essa variedade, o colorido, realmente vai te dar. Ou você pode até não comer colorido, mas você come durante a semana vários vegetais diferentes. Que no final da semana dá um bom equilíbrio nessa balança, tá bom? Então, vamos pensar, vamos prestar atenção, vamos pensar, repensar como é que a gente quer essa velhice pra gente. Vamos prestar atenção no nosso prato, tá? Nos nossos pensamentos também. E vamos ouvir bastante. Hoje em dia tem muito material pra gente ouvir, pra gente se informar, pra gente ler, tá? E não ficar só procurando cápsulas que emagrecem na internet, gente. Porque isso não vai te levar a nada, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, deixa escrito aqui embaixo. E vamos pensar nisso. Vamos envelhecer melhor. O que vocês dizem? Vamos começar? Um beijo pra vocês e até a próxima!